Gabigol lidera número de cartões do Flamengo no ano. O camisa 10, Rubro Negro, é o segundo atacante com mais cartões numa temporada. Gabigol pôs expulso na derrota do Flamengo por 3x0 para o Atlético Paranaense nesta quarta-feira em Cariacica. O atacante Rubro Negro derrubou o cartão vermelho após dar uma abraçada em coelho, em lance revisado pelo VAR. Esse foi o 16º cartão do jogador no ano, a primeira expulsão. Legenda por Sônia Ruberti